O que é isso? Eu já concluí aqui a primeira etapa, só que foi muito simples. Eu só fui lá duas vezes, beleza? Pra encontrar aqui esta frequência dos bandidos. E agora tá pedindo pra eu estar utilizando aqui a arma, tá? Quando você clica aqui, aparece. Você coletou os dois fragmentos da frequência de rádio dos degradantes. Use o arma no porão do abrigo com esta frequência e descubra os planos dos fanáticos, beleza? Vou clicar aqui agora em pendido. E a arma a gente vai encontrar aqui no porão, tá? Ó, a Bita aqui do lado. Deixa eu ativar aqui. Ó, ruído de estática. Adicionada a sessão. Vamos dar uma olhada aqui então. Ó, salve o Cita. Já apareceu aqui outra missão pra gente poder estar concluindo. Deixa só eu... Aqui, ó. Itens de missão de eventos. Papéis dos degradantes. Frequência dos degradantes. Uma folha de papel manchada de sangue é constituída de dois pedaços. Ela contém os números da frequência do rádio dos degradantes. Certo? Então vamos lá salvar o Cita. Já apareceu já um evento ali pra mim. Beleza? Deixa eu sair aqui. Aqui, já apareceu emboscada. Recebendo o sinal de SOS. Os Citas sofreram uma emboscada. Vai ajudá-los. Não esqueça de levar os suprimentos médicos e armas, ó. Então apareceu aqui a emboscada. Pode ver também que já apareceu aqui agora a outra opção. A gente tem sete horas pra concluir. E no final a gente... Ó, já concluiu 50%. No final a gente vai coletar aquelas recompensas ali. Então vamos aqui pra emboscada. Eu acho que eu tô com os itens necessários aqui. Ih, mano. Eu vou precisar da bicicleta. Vou pegar a bicicleta aqui na base. Beleza? Já volto com vocês. Agora sim, galera. Peguei minha bicicleta aqui. Simbora lá pra emboscada. Chegamos aqui, galera. Na emboscada. É o seguinte, mano. Eu espero que eu tenha vindo com as armas boas aqui, tá? Ih, mano. Esse aqui já tá fraco. Pera. Toma. Só um pancadão. Ah, a gente vai conseguir os itens ali pra gente poder tá trocando depois, ó. Os bandidos estão com outros cestantes. Eles estão no antigo... Salve os citas nas ruínas. Vamos lá. Ah, eu devia ter trazido... As coisinhas pra eu poder trocar aqui, tá? Aquelas... É... Eu deixei... Acabei deixando lá na base. Lá, mas não tem problema não. Qualquer coisa a gente volta aqui depois. Só que vai gastar a graxa, né? Peraí, tá vindo outra ali. Pronto. Deixa eu ver se eu tenho uma arma aqui um pouquinho mais... Mais básica. Rapaz, tem dois ali. Já avisei que vai dar merda isso. Ai, que burro. Dá zero pra ele. É, até chamei pra todo mundo. Ah, o pitão tá ali. Não faça isso, tá, galera? Chamei a atenção de todos de uma vez ali. Pronto, agora só vai ficar isso daqui. Nossa, mano. Sinistro a expansão, viu, mano? Pronto, mano. Chamei a atenção dos zumbis tudo ali, cara. Agora deixa os zumbis nos degradantes tudo. Então eu posso colocar essas ataduras aqui, mais ou menos. Vou pegar aqui agora os itens dele. Eu também sou meio esperto, né? O que eu vou fazer, cara? Um monte de carinha ali. Eu vou pra cima dele. Certo, ali tá o altar. E ali... Ai, tem a torreta ali, cara. Vou colocar uma arma aqui de longo alcance. Rapaz, tem um monte de zumbi ali, ó. Não, de degradante ali, cara. Deixa eu chamar um por um. Pronto, já foi. Vou pegar aquele ali, ó. Receba que é céu, cara. Ai, caramba. Ele... Dá uma espadada nele aqui, ó. Pronto, já era. Já se foi. Chamar um por um. Ok. Ixi, agora eu acho que eu vou ter que atirar no altar. Eu trouxe uma arma aqui? Pera aí. Não, eu vou com essa daqui mesmo, mano. Pronto. Ela me acerta daqui, mano. Que droga. Eu devia ter vindo com a arma com um alcance maior, tá? Beleza, vamos lá de novo. Esse é o esquema, né? Pronto, corre pra não tomar tiro. Ela dá queimação, cara. Deixa eu usar essa daqui, ó. Pronto. E corre pra não tomar outra. Vamos aqui agora de novo. É, vai ter que ser assim, mano. Vou tomar dano. Ai, caramba. De onde apareceu esse cara? Filho da mãe, mano. Apareceram... Conforme a gente vai... Vai derrubando o altar. Vai aparecendo inimigos, cara. É difícil aqui, mano. Pronto. Esse aí já se foi. Que a gente vai recolher os itens agora. É a primeira vez que eu venho aqui, tá, galera? Por isso que, tipo... Só o solzinho ali, a gente já vê que é sinistra coisa, né, mano? Opa! Coisinha aqui pra gente poder tá fazendo atadura. Mano, eu vou usar essa atadura toda aqui, que... Ela não é muito boa, não. A gente tem que fazer aquela atadura lavada. É que esse evento... Opa! Eu devia ter feito umas ataduras lavadas lá, beleza? Vamos lá. Cadáver, não tem nada. Mais paninho. O esquema vai fazer o que a gente tá fazendo aqui, ó. Com a arma que tem um alcance maior, eu não tomaria esse dano, né? Claro. Pelo menos uma sniper. Pronto. E agora o último tiro. Pronto. Game over. Será que vai vir gente correndo? Ah, não veio não. Liberte os citas próximos ao altar. Tá ok. A gente vai precisar, então, antes. Pronto. Vem um só. Caramba, ele tira muita vida. Vou dar logo o tiro nele. Aí, ó. Que ele não me arranca a vida, rapaz. Tá doido? Certo. Aqui os citas. Deixa eu recolher aqui as coisas do altar. O rapaz, aqui dá bastante coisa, viu? Pra gente poder tá trocando lá com o Elenkovski, né? Pronto. Foi salvo. Você também. Ah, é o seguinte, mano. Agora a gente tem que proteger eles, cara. Coloquei uma pistola. Ih, rapaz. Falei? Cadê? 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 Esse aqui, ó. Pronto. Game over. Vai aparecer mais? Ó, os carinhas estão aqui parados. Ih, mano. Devorador. Tem mais, cara. Já era. Já era. Mano, eu tô achando que eu vou ter que usar arma. E eu vou colocar esse estimulante aqui, cara. Certo. Vou usar essa 12 aqui, mano. Olha o tanto de... Peraí. Nossa. Coisa ficou difícil, hein? É perigoso aqui o local, mano. Eu devia ter vindo com as... As roupas melhores, tá? É a primeira vez, né? É a primeira vez assim mesmo. Pronto. É doido, rapaz. Os caras aí meteram porrada em mim. Ó, tem alguém chegando ali. Torreta. Tá, vamos conversar com ele aqui pra ver o que ele quer. O treilingue sou. Você precisa de novas bobinas de ignição. Encontre bobinas de ignição no motor de arranque. Ih, rapaz. Olha lá. Chegou mais gente. Caraca, bicho. O negócio aqui é sinistro, viu? Eu vou usar essa pistolinha aqui. Pronto. Porque senão eu vou acabar morrendo pra esse monte de zumbi aqui, cara. Quer dizer de... De degradante, né? E ainda pra ajudar, tem a torreta ali, ó. Ó, vou atirar nela daqui. Vamos ver se funciona. Vou vir aqui por trás. Vamos ver se dá certo. Ó, a torreta ali. Ah, mano. Eu vou me até tiro nela assim mesmo. Senão... Ô, toma. Já era. Nossa, senão eu vou gastar muita energia aqui, cara. Dropou alguma coisa aí, pelo menos, pra mim? Caraca, a torreta é difícil, viu? Ah, legal, mano. Ainda vai vir mais. Ah, vê se pode. Nossa, mano. Coisa tá sinistra aqui, viu, galera? Caraca, bicho, ele até tem isso. Ele disparou alarme ainda, mano. Então, conseguimos aqui, pelo menos, o que ele tava procurando. Deixa eu conversar aqui com ele agora. Preciso de peças sobressalentes. Tente encontrar nos carros das motos ou bicicletas. A gente tem que encontrar mais ainda, tá? Deixa eu dar uma analisada aqui pelo local antes. Essa torreta aqui, dá pra gente destruir ela por aqui. Então, tá bom. Ela dá um dano maior, ó. Deixa eu ver quanto eu tô dizendo que tá dando. Seiscentos e vinte e três. Em pé, trezentos. Então, agacha, atira. Tem outro carro ali na frente, ó. Pelo que eu tô vendo. Já era. Caramba, isso aqui é bem difícil, viu? Olha lá, ó. Tem outro carro ali. Não acerta não, filho da mãe. Pronto. Dois tiros já pra eliminar rapidamente. Mano, eu tenho que cuidar porque... Na hora que eu clicar ali, com certeza vai vir um alarme, né? Aí, aqui não teve alarme. Eu acho. Pelo menos ele tá piscando ali. Deixa eu voltar lá e falar com a carinha. Tem que tomar cuidado porque tem arame ali do lado, tá vendo? Opa. Bora. Olha, o negócio aqui... A situação tá feia do personagem, viu? E, rapaz, a gente vai precisar quebrar aquilo ali. Eu não tenho... Eu não tenho material aqui, não, pô. Então, a gente consegue os itens coletando ali na frente mesmo, tá? Deixa eu só guardar aqui. Algumas coisas. Agora vamos produzir aqui pra poder liberar. E aí Pronto, conseguimos. Ótimo. Uma estrada está livre. Espere aqui... Opa. O que que tá ali, cara? Tem o negócio pegando fogo ali, cara. Você não vai nos deixar, vai. O que apareceu aqui, mano? Mate o chefe. Ô, meu pai amado. Ih, rapaz. Matou o chefe. Tô vendo o negócio pegando fogo ali, cara. Ai, 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 vê se pode, rapaz. Nossa senhora. E ele ainda fica andando pelo mapa ainda. Eu não posso deixar ele me pegar, cara. Por sorte, eu tô com uma pistolinha boa. Aí, matei, 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 matei. Uhul. Ai, caramba, deixou. Já era, já era. Pronto. Caraca, velho. Será que acabou isso aqui? A barata é difícil demais, mano. Aê, garoto. Eu só vou ter que liberar algumas coisas aqui pra poder... Pra poder levar tudo. Mano, terminou aí. Eu deixei a minha mulher e os meus filhos na tribo. Ai, eu vou conversar com ele. Espaço suficiente para a mochila pra recompensar. Ele vai dar uma recompensa aqui pra gente. Deixa eu remover aqui algumas coisas aqui no inventário. Certo, ele entregou aqui o item pra gente. Os cintas estão seguros. Ah, agora a gente pode fazer a troca com ele aqui, tá? Deixa eu ver o que eu disponho. Aqui ele pede 20 desse. E aqui ele pede 10. É o seguinte, mano. Eu acho que eu tenho... Eu vou voltar lá na base, lá. Porque meu inventário tá cheio. Eu vou trazer algumas coisas pra eu trocar aqui com ele. Certo? Peraí que eu já volto com vocês. Beleza, galera. Voltei aqui. É o seguinte. Vamos fazer a troca aqui agora com ele. Eu já peguei todos os itens necessários lá. Trocar esse aqui. Trocar esse. Deixa que dá pra ganhar, não. Trocar esse aqui. E já era. Só dá pra comprar dois itens aí por vez. Certo? Vamos ver aqui também o que a gente ganhou nas missões. É o terceiro lugar, mano. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Pegue a recompensa dos cintas. Volta, volta. Volta. Ah, então conseguimos aí resgatar a recompensa. Colete 100% concluído. Foi pro depósito. Vamos abrir essas caixas tudo aqui. Ok. Vou pegar essa. As outras já estão no meu inventário. Baú grande. Deixa eu abrir primeiro esse daqui. Porque eu não sei se o espaço vai dar, né? Eu acho que dá. Então veio aí um explosivo, né? C4. Deixa eu ver. Isso mesmo. Explosivo caseiro. Veio uma pistola. E... Colete listrado do explorador. Beleza. Vamos ver essa outra caixa aqui agora. Enfiação. Bastante coisa. Bota. Uma machadinha ali. Uma use. Ó. Vamos ver aqui. Conseguimos uma use ultra. Muito boa. Legal. Gostei. Vamos ver se dá pra abrir essa outra caixa. Deberar mais dois espaços. Deixa eu ver aqui. Pronto. Agora vai. Conseguimos... Eita. Agora sim, bicho. Conseguimos mais 17 peças ali também. Mais alguns projetos. Foram adicionados ali novas aparências. Beleza. Então foram todos os itens aí que a gente conseguiu. Foram os que eu já levei lá de início, né? Conseguimos uma roupa, jaqueta do explorador aqui também. Junto com o colete listrado, ó. Do explorador. Bem legal mesmo. Gostei, tá galera? Se vocês gostaram aí da gameplay, mano. Se inscreva no canal aí. Marca as notificações também. Como foi a primeira vez aqui. Não teve tipo modo econômico nem nada. Mas serviu pra você ver como é que funciona o evento. Beleza? Antes de sair do vídeo, não se esqueça aí. Deixa seu like no vídeo pra fortalecer, beleza? Um grande abraço e fui!